Fala pessoal, tudo bem com vocês? No treino classificatório para o Grande Prêmio de Mônaco de 2021, o Charles Leclerc conquistou a pole. Ele que não marcava uma pole desde o Grande Prêmio do México de 2019, fez uma boa volta na primeira parte do Q3. Na segunda parte do Q3, ele vinha dando mais uma boa volta, quando perdeu ali, encostou na barreira de pneus e acabou perdendo o controle da sua Ferrari. Ele veio no... o engenheiro dele veio no rádio e perguntou se estava tudo bem. Ele que não teve nem muitos motivos para comemorar a pole, já que bateu. Você está tudo bem? Você está tudo bem, Charles? Sim, sim. Ok, o outro carro. Copy. Np0, por favor. Amém.